Brinster, no evento da Intel, IoT Roadshow 2015 e aqui o Gustavo vai fazer um unboxing e a gente vai filmar mais a reação... Um bagging na verdade. Na verdade, a gente tá mais preocupado aqui com a reação da criança ganhando um brinquedo novo. Tá, então tá ali o Pablo, o Leandro, aqui a galera, o Brinster, o evento show, aqui ó... Criança, né cara? O bicho fica até vermelho, até vermelho de emoção. Agora vamos fazer um unboxing. Vamos fazer um unboxing aqui. Gustavo, cuidado pra nomelar cuequinha. Camiseta. Camiseta. Sempre top. Intel mandando bem aqui na qualidade da camiseta. Não, não, a minha do ano passado. Aqui, ó... Edson de óculos. Hashtag hotel maker. Show de bola aí, ó. Hashtag que a gente vai usar no evento. Aí, bala. Vai ficar baby look no Gustavo, mas ele pediu GG. Ah, ele pediu GG. Então não vai ficar baby look não. Essa é a que interessa. Traz até a faca industrial aqui. Fiquei emprestado. Vamos lá, rompendo aí o lacre. Lacre. Avalagenzinha muito bem. Cuidado pra não se cortar. Crianças. lacre. Mais uma. Mais uma. Aê. 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 Aqui realmente a gente tem a... Pra ter uma ideia Tem aqui o Matheus E aí, o cara do THT Prazer, Gustavo Pra ter uma boa noção da caneta Vou mostrar a marca da caneta Porque é da concorrência Fazendo unboxing Na verdade, mais vendo a reação da criança Ganhando um brinquedo novo Bem pequenininha Tem o Shield aqui da parte de... DRF Isso aí, a Baseball E aqui a gente tem a... Arduino Shield, né? Arduino Shield, Arduino Board Não sei exatamente o nome, manual O Gustavo vai ler pra gente em voz alta É em mandarim ou japonês? Ou coreano? Pode ser em mandarim mesmo Que é mais fácil da gente entender Parece uma bula de remédio Pô, tem português, cara Tem português, mas, cara, Gustavo Vamos focar aqui Vamos na parte que interessa Isso aí, ó Saquinho de tático, bala É, só não tô... Paramentado de forma ideal, mas... Show, cara Show, legal, aí mostra pra gente aí, ó É bem... Tamanho bem legal, provavelmente é um... Tamanho bem parecido com a Galileu Edson Show Show Tá bom, vamos pra próxima caixa aí Depois a gente mostra ele montado aí Vamos lá Aí acompanhando aqui uma fonte de alimentação Suponho eu Fontezinha Provavelmente já com todos os soquetes Tipos de soquetes disponíveis aí no mundo inteiro África, Europa, Estados Unidos, Brasil Uma fonte de... Uma fonte de... Doze volts, ou um pére e meio Um pére e meio Legal Então aí uns dezoito watts de potência de fonte Dá pra brincar Legal, vamos abrir aqui a última... A última caixa Porém não menos importante Olha só Aaaaaaah É pra você usar a sua imaginação, Gustavo É pra poder desenhar o projeto aqui Isso, exato Depois eu... Então vamos lá, passar 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 Vamos passar aí Agora bateu o calor Peça por peça Vamos lá, Gustavo Aí parece que tem um display I2C I2C Legal Show de bola Vamos lá pro próximo aí Nossa, aqui tem mais um monte de coisa Aí vamos lá, não precisa abrir o saquinho pro saquinho não, Gustavo Vamos falando aí qual que é o que é o que é Tem o LED azul LED azul 5mm LED verde Aqui a gente tem um sensor de vibração por peso, né, capacitivo Chave Legal Push the button É um Beezer Faz o efeito sonoro Um sensor de som Formado por um microfone de eletreto E provavelmente eu tenho um amplificador operacional aqui pra amplificar o sinal Opa, isso aí dá pra gente fazer Dá pra usar o nosso esquema aqui Legal Pra amplificar o sinal do PC Mas não vamos contar o nosso projeto aqui, não Fala depois Sensor de temperatura Legal Provavelmente é um semicondutor Deve ser baseado em alguma coisa próximo do LM Aqui temos um sensor de touch Pô, legal Isso é bacana Não tinha, não tinha... Não, não tinha no ano passado também Isso não tinha Acelerômetro digital de três eixos Pô, isso aí não tinha no ano passado não Isso aí o pessoal... Improvement Aí temos um sensor rotatório Provavelmente um encoder Encoder Sim Só não sei se é absoluto ou se é... Esse é o nome do outro lá Aí tem um sensor de LDR, né, um sensor de luminosidade Também já com um amplificador operacional Show Pra adequar o condicional de inovacional E aí o... Formando aqui o LED vermelho Ok Fechar O que mais tem aí? Temos mais um... Alguns... Chicotes Cabos Cabo USB USB micro Ok Um chicote de quatro vidas Mais uma caixinha lá no final E aqui a gente tem um... A base shield De shield É compatível com qualquer tipo de ardeína Pequenino Show, cara, olha só! Muito legal! Então aqui através dela a gente pode... Conectar na... Na nossa base...